É o último dia na esperança de contribuir para que o Brasil acorde para a realidade e nós possamos acertar na mudança, mudança de um sistema corrupto e incompetente que é a causa maior de todos os problemas que nós estamos vivendo no país. Como é que o senhor avalia as manifestações contra o Bolsonaro? Foram manifestações gigantescas, democráticas, civilizadas e que devem ser respeitadas. As mulheres deram uma lição de democracia nessa gigantesca manifestação de ontem. Continuar, posso fazer uma foto? Pois não, pode fazer. Você quer fazer uma pergunta? Eu tenho aceitado de comparecer em uma reunião, uma reunião que vai ser promovida pelo advogado Miguel Reyes Júnior, que é o senhor governador Alckmin aceitaram participar, a Marina e o Meirelles não participaram, enquanto não ocorreu. O que o senhor acha que poderia ter sido discutido entre os candidatos de sempre? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu iria, democraticamente, para ouvir e, obviamente, se convocado a opinar, colocaria a minha posição. Os projetos são diferentes. Desenharam aí o espectro político brasileiro entre extrema-esquerda, extrema-direita e centro. E há uma confusão muito grande, porque, às vezes, no centro estão candidatos que pertencem à extrema-direita. É evidente, banqueiros, por exemplo. Como que o meu projeto vai coincidir com o projeto do banqueiro? Não há possibilidade. O meu projeto é diferente, por isso é difícil. Eu acho que é um sonho de verão. Na verdade, quando se tenta unir o chamado centro, eu não sei que centro é esse, tenta-se unir projetos diferentes e isso é impossível. O que se busca sempre em política é a convergência de ideias, de propostas, de objetivos. E, neste caso, é impossível. Mas um acordo em segundo turno com outros partidos, você também acha que é um sonho de verão? O segundo turno? Quem busca acordo em segundo turno já está loteando o governo. Eu indo para o segundo turno não vou buscar acordo com ninguém, vou buscar acordo com a sociedade. buscar um pacto nacional de governabilidade, reunindo as forças vivas do país em torno de um projeto de mudança e convocando a classe política suprapartidariamente para que participe desse projeto. Portanto, esse oportunismo eleitoreiro, muitas vezes, ele vem na esteira de interesses que nos levam a desenhar o futuro. O balcão de negócios instalado ou mantido em Brasília, já que está lá há bom tempo e ao redor dele, de parlamentares, negociando verbas, recursos, cargos. A mesma anarquia dos últimos anos que levou o Brasil a esse caos de gestão e a essa irresponsabilidade pública, a esse lamassal de corrupção que nos envergonha. O senhor ligou para o Bolsonaro depois que ele se aportou, mandou mensagem, corretou visitá-lo? Não, eu disse publicamente que era solidário, a família, no momento de dor, mas não fiz nenhuma manifestação pessoal. Ok, obrigado. Oi. Oi, Lucena, está bom? Tudo bem, meu caro? Graçado.